Música Meus prezados irmãos, bom dia a todos É uma alegria estar na casa de Deus E eu quero pregar sobre algumas doutrinas Que os nossos pais no passado chamavam de doutrinas da graça Essas doutrinas, elas são essenciais Para a nossa vida espiritual Nós não podemos ter dúvidas acerca dessas doutrinas Elas estão fundamentadas na palavra de Deus E elas formam aqueles pilares que sustentam a nossa fé E eu quero começar hoje apenas meditando num versículo Que está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1 E gostaria que você lê, se deixasse aberto aí Nós vamos, de uma forma temática, trabalhar esse assunto Eu coloquei como tema baseado nesse texto Da mensagem de agora de manhã Uma pergunta pra você Você está vivo ou morto? Ridículo, né? Você está vivo ou morto? Vamos ver o texto aí Vamos lá? 2, 1 Ele vos deu vida Estando vós mortos Nos vossos delitos e pecados Para por aí Só isso aqui Esse versículo é O versículo chave de todo o capítulo De todo o capítulo Nós temos uma frase em português Nós temos o sujeito Nós temos a ação do sujeito E nós temos aqueles que sofreram a ação do sujeito Quem é o sujeito? Ele, Deus O que é que ele fez? Ele vos deu vida Para quem? Para aqueles que estavam mortos nos vossos delitos e pecados Irmãos, esse versículo só serve para a gente escrever um compêndio de teologia sistemática Porque ele resume todo o conceito de salvação Você está vivo ou morto? Parece uma pergunta sem sentido Mas não é Porque a Bíblia fala Que existe dois tipos de vida E dois tipos de morte Existe a vida física Essa que você a tem aqui Você está vivo aqui Uma prova disso É que a gente aprende na biologia Que a vida física Ela tem cinco o quê? Sentidos Não é isso? Visão Audição Paladar Tato E cheiro Se você perder esses cinco sentidos Porque você morreu Então Faz um teste aí Se você tiver Com esses cinco sentidos Você está vivo biologicamente Mas a Bíblia fala de vida espiritual Calma Calma Ele vos deu vida Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados Que vida é essa? Vida eterna Isso significa Isso significa que uma pessoa Ela pode ter a vida física E ela pode não ter o quê? A vida espiritual Esse termo aqui Que é usado Como se fosse uma ressurreição De um defunto É o conceito É o conceito que Paulo está passando Que é salvação Salvação Se você aprender isso Você vai parar de ficar discutindo Esse negócio de arminianismo Calvinismo Não sei o quê Se você é arminiano Se você é calvinista Se você é isso Se você é aquilo Porque o texto é muito claro Esse texto Eu dividi aqui em três partes Para não dizer Para a gente compreender Primeiro Nós temos o sujeito Que é Deus Ele é que dá A salvação E uma coisa que tem que ficar bem resolvida Na sua cabeça É que se Deus Ele não tomasse a iniciativa Para nos salvar Nós jamais seríamos o quê? Salvos Jesus resume bem a sua missão Porque o filho do homem Veio buscar e salvar O que havia o quê? Perdido Então não existe salvação do homem Para Deus Só existe salvação de Deus para o homem Por isso que religião não salva Por isso que religiosidade não salva Por isso que as boas obras Não salva E aqui você tem que entender Esse texto nos ensina Que Deus Ele é o sujeito da salvação É Ele quem toma a iniciativa E ao tomar a iniciativa Ele revela o seu caráter soberano Ele é livre para agir Por causa da sua soberania Preste atenção irmãos O salmo 115 diz Onde está o Deus de vocês? Aí o salmista responde No céu está o nosso Deus E tudo faz como Ele agrada Ele agrada Ser Deus E ser soberano São coisas inseparadas Ser humano E ser dependente São coisas inseparáveis Eu e você A vida biológica E a vida espiritual Que nós temos Nós não matemos por nós mesmos Se Deus Cortar a sua respiração Você morre Você não tem vida em si mesmo Mas Deus tem vida em si mesmo É tão interessante isso O Arthur Pink Ele diz A soberania De Deus Caracteriza todo o ser de Deus Ele é soberano Em todos os seus Atributos Em todos os seus atributos Veja nesse texto Que ele diz assim Ele vos Deu Ele Ele vos deu Paulo está escrevendo Para a igreja Ele está escrevendo Para crentes Por isso que ele coloca O verbo no passado No passado Ele vos deu E aí vocês vão descobrir No decorrer do texto Que outrora Eles não tinham Essa vida Mas No ponto Determinado por Deus No tempo Determinado por Deus Deus resolveu Dar-lhes vida E aqui Você vai observar Que esse verbo Também Dar É um verbo Que se fundamenta No conceito Da graça Quer dizer Deus não vende A salvação Deus não negocia A salvação Deus o que? Dar Dar Você diz um pastor E só está falando Coisa óbvia Mas eu quero que você aprenda Essas coisas óbvias Porque Muitas vezes A gente esquece Essas coisas óbvias E fica falando besteira Abobrinha teológica Ele dá Porque só ele pode dar Ninguém pode dar Não há salvação Fora De Deus Só dá salvação Quem pode salvar Eu não posso Me salvar Eu não posso Produzir a minha salvação A igreja Não pode fazer isso Por você Só Deus pode salvar Há um só Deus E um só mediador Entre Deus e Os homens E aqui você tem que entender Que a salvação É exclusiva De Deus Ele dá Porque só ele tem Para dar Ele dá Porque ele quer dar Ele dá A quem ele quiser A quem ele quiser E aqui vem Essa discussão Sobre a doutrina Da eleição E ele vai dar Para os eleitos dele E Você precisa entender isso Que Deus Na sua soberania Ele escolhe Quem quer Ele salva Quem quer E ele dá A quem ele quer Se você acha Que há injustiça Da parte de Deus Você tem que entrar Depois Do supremo tribunal Celestial Não daqui Do céu Com habeas corpus Para você sair Do inferno Para ver se você consegue Ele dá Por intermédio De quem ele quiser E ele escolheu Dar a vida Através do seu Filho Preste atenção Não existe A possibilidade De eu receber A salvação Essa vida Que vem de Deus Por outro caminho Que não seja Exclusivamente Pelo sacrifício De Jesus Cristo Por isso As pessoas Por exemplo Que estão envolvidas Com testemunha De Jeová Com espiritismo Pessoas que estão Envolvidas Com seitas heréticas Cuja salvação A doutrina da salvação Ela não está Centralizada em Cristo Essas pessoas Jamais receberão A salvação De Deus Vamos ver Se você tem dificuldade De entender O que está lá Em 1 João A simplicidade Do evangelho É muito grande 1 João Capítulo 5 Versículo 11 1 João 5 11 e 12 Vamos ler juntos E O testemunho É este Que Deus Nos deu A vida eterna E esta vida Está no seu Filho Aquele que tem O Filho Tem a vida Aquele que não Tem o Filho De Deus Está difícil De entender Isso aqui Está tão óbvio Não é Ele diz Que Deus Nos deu A vida eterna E esta vida Está no seu Filho Não está em Maria Não está em Nossa Senhora Aparecida Não está na Igreja Católica Não está na Igreja Evangélica Não está em nada A vida eterna A vida eterna Se dá exclusivamente Através De Jesus Cristo E quem tem Jesus E o que é ter Jesus É tê-lo Do ponto de vista Espiritual Tê-lo Significa que você Sofre uma ação Nesse processo De ressurreição espiritual Que os teólogos Chamam de regeneração E você está unido Em Cristo Está em Cristo É estar em comunhão Com Cristo É estar ligado Espiritualmente A Cristo Por isso Você tem que entender Que Cristo É tudo pra nós Aqueles que estão Em Cristo Devem permanecer Em Cristo Devem continuar Em Cristo E essa expressão Em Cristo Paulo a usa Mais de 200 vezes Nas suas cartas Pra mostrar Que o grande Segredo espiritual É estar em Cristo Está em Cristo Mas voltamos lá Pra Efésios E aí você vai entender Ele vos deu vida Estando vós mortos Nos vossos delitos Pecados Ele vos deu vida Ele A pergunta que eu faço É o seguinte Se ele nos deu a vida Ele vai nos matar depois? Vai nos tirar essa vida? O que vocês acham? Se ele deu a salvação Pra você Se ele ressuscitou você Ele depois vai sufocar você E vai matá-lo Então você não pode Perder a sua Salvação Você é um crente Sem vergonha Como eu sou A gente peca A gente se afasta A gente passa por crise Mas a segurança Da nossa salvação Não está em nós A nossa segurança Está Em Deus Uma vez salvo Salvo para sempre Coloque isso na sua cabeça Se você está em Cristo Jamais Você será Lançado fora Aquele que o Pai me deu Esse vem a mim E aquele que vem a mim De maneira nenhuma O que? O lançarei fora Então não tem um anjo Lá com o livro da vida Aí você peca Afasta da igreja Passa um branquinho Depois você volta Escreve em cima Não é assim não O livro da vida Está todo rasurado Por causa das suas crises espirituais Não é assim Não é desse jeito Você está firme Firme Então gente Deus Ele é soberano Ele é o autor Da nossa salvação Não é isso? Ele é o autor Da nossa salvação Ele nos deu vida Ele nos deu vida Você está vivo espiritualmente Porque Deus quis Dar essa vida para você Ele escolheu você Incondicionalmente Por amor Por graça Por misericórdia E ele resolveu lhe dar vida Segundo Que vida é essa? Que vida é essa? Ela é chamada de Vida o que? Eterna Vida eterna Essa vida eterna Ela só existe em Deus E você tem que entender Que a A palavra eterna Não significa apenas O aspecto Da durabilidade Dessa vida Mas fala Da qualidade Dessa vida Abra sua Bíblia Por favor Lá No Evangelho de João Capítulo 10 Versículo muito conhecido Dos crentes Que lê a Bíblia Mas vamos Voltar aqui João Capítulo 10 Versículo 10 Versículo 10 Versículo 10 O que é que diz João 10 10 O que é que diz aí? Veio somente Para roubar Matar E destruir Eu vim Para que tenho vida E a tenho Em A palavra abundância No grego Significa Qualidade É vida De primeira Josafá gosta Do versículo Que está lá em Isaías Que diz Que aquele Que se volta Para o Senhor Comerá do melhor Dessa terra Comerá do melhor Que o Senhor Ele quer nos tratar A partir do momento Que nós Recebemos Essa vida De Deus Essa vida É vida De príncipe Como diz o pastor Hernandes É vida De filho Filho do rei É vida De qualidade Quando ele Através Da reginação Do novo nascimento Ele Nos faz viver Espiritualmente Você passa A ter percepções Espirituais Você consegue Ter visão Espiritual Você consegue Ter respiração Espiritual Você pode Ter tato Espiritual Você precisa Ter cheiro Espiritual Você passa A ter todas As atividades Que estão Inseridas Na vida Que está em Deus Vida de qualidade Vida de qualidade Essa vida Ela jamais Poderá ser Destruída Destruída Jamais Poderemos ser Arrebatados Na mão do Pai Nós iremos Passar Pela morte Física Mas é fechando Os olhos Aqui E abrindo os olhos Na presença De Deus Para vivermos Com ele Eternamente E desfrutarmos De todas As coisas Que ele tem Guardada Para nós No sentido De qualidade Plena Celestial Eternamente Mas aqui Eu queria Nesse último Ponto Ele dá O que Que ele dá Mas aqui Eu acho Fantástico Que ele dá Para aqueles Que estão Num estado Veja que o verbo Que ele usa Aqui Qual é o verbo Ele vos Deu vida Estando O que Significa Estando Uma Condição Você Estava Nessa Condição Aqui Quando eu Dei vida Para você E veja Que o verbo Dar Ele está Na voz Passiva Ele dá Para alguém Que não tem Condições De Receber Presta atenção Para você Resolver Isso Definitivamente Na sua Cabeça Você acha Que você Tomou A decisão De aceitar A Cristo E você Está salvo Hoje Porque você Quer Que você Exerceu O seu Livre Arbítrio Espiritual Pergunta Que eu faço Difunto Tem livre Arbítrio Quantos Quilos Nós botamos Em cima Do difunto Para ele Gritar Uma tonelada Duas Três Dez mil toneladas Ele vai gritar Então preste atenção Toda pessoa Que nasceu Está viva Biologicamente Naturalmente Mas não nasceu Espiritualmente Ela é um difunto Espiritual Por causa Da sua Natureza Pecaminosa E essa Pessoa Em estado De cadáver Ambulante Espiritualmente Falando Jamais Terá condição De se Dirigir A Deus Ainda Que ele Sinta A carência Mas ele Está morto Ele está morto E ele Ele já Nasce Espiritualmente Desde criança Desde criança Desde criança E eu gosto Foi eu Foi eu Foi eu Que aceitei Vocês Para entender Que Deus Eu aceito Deus Quando eu Quero Eu Tem muito Essa vida Jesus Jesus Diz E ele E ele Ele sopra Para onde Quer E nós Não sabemos De onde Ele Vem Nem para Onde Ele Vai Vai As vezes A gente Fica muito empolgado Com pregar Em lugares Importantes Assim Com muita Gente Outra coisa E eu estava Conversando Essa semana Com alguém Que disse Olha Às vezes Aquele sermão Que você prega Lá Numa Uma Congregaçãozinha Na casa Do irmão Um culto Que você fez Lá Naquela Paradeira Dia de chuva E Deus Naquele dia Está salvando Ali um Espúja Um João Wesley É porque Deus Ele age Assim Ele age Assim Não depende De quem Quer Mas depende Dele Por isso Que eu E você Precisamos Ter compreensão Dessa doutrina Da salvação E entender A condição Do homem Pecador Preste atenção A morte Espiritual É um Estado Espiritual Estado Espiritual Só pode Receber Vida Ele 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 O que? Morto Segundo A morte Espiritual Torna Você E eu Inábeis Para resolver A nossa Situação Um Difunto Não pode Resolver O seu Problema Espiritual Ou ele Recebe Essa ajuda De fora Ou ele Recebe Essa ajuda De alto Ou ele Jamais Poderá Resolver O seu Problema Terceiro Terceiro A morte Espiritual É um Estado Reversível Ele Vos Deu Vida Estando Vós Mortos Nos Vossos Delitos E Pecados Significa A esperança Para quem Está morto Espiritualmente Porque Deus Está Dando Vida E através Da pregação Do evangelho Através Da obra De Cristo Através Da ação Do Espírito Santo Vidas Que estão Mortas Espiritualmente Podem ser Ressuscitadas Quarto Lugar A morte Espiritual É uma condição Muito Perigosa E arriscada Muito Perigosa Porque Você pode Que você Não Sabe Morrer A qualquer Instante E se Você Morrer Nessa Condição De Morto Espiritualmente Essa Condição Continuará Existindo Na Eternidade Você Verá Aquilo que A Bíblia Chama de Segunda Morte Segunda Morte A morte Eterna A eterna Separação De Deus Assim Como eu E você Que recebemos A graça De Deus A vida Eterna Nós Começamos A desfrutar Da vida Eterna Aqui Essa vida Então Ela só Tende A crescer Só Tende A crescer Só Tende A melhorar E a morte Espiritual Só Tende A piorar Provérbios Diz Que Aquele Que anda Na luz É como um Dia É como A noite Que vai Amanhecendo Até ser Dia O que? Perfeito Paulo fala Que Agora Nós Conhecemos Por espelho Como por enigma Mas um dia Nós Conheceremos Como também Somos o que? Conhecido Um dia Ou seja A nossa Condição Irmãos É sempre De crescimento De melhora A condição De quem está Morte espiritual Se ele não receber De Deus A vida espiritual É muito Perigosa É muito Arriscada Ah ele Diz uma coisa Que eu Escrevi aqui Eu vou terminar Com essa frase Ele diz assim Tenho uma Convicção Igualmente Firme De que Uma visão Baixa Imperfeita Do pecado É a origem Da maioria Dos erros Heresias E falsas Doutrinas Dos dias atuais Preste atenção Se um homem Não percebe A extensão E a natureza Perigosa Da doença De sua alma Não pode se perguntar Se está contente Com remédios Falsos Ou Imperfeitos E aí ele Conclui o seu pensamento Dizendo Creio Que uma das principais Necessidades Da igreja É o ensino Mais claro E completo Sobre o pecado O pecado O pecado É a pior doença Que existe Em nós Mas a graça Nos cura O sangue De Jesus Cristo Nos cura E nos purifica De todo pecado Então eu queria Terminar Terminar Essa mensagem Perguntando Para você Você está vivo Ou Morto Pastor Estou vivíssimo Estou tomando Testosterona Estou vivo Fisicamente Você está vivo Espiritualmente Você está vivo Você está ligado A Cristo Você tem comunhão Com Cristo Quais são os sinais De vitalidade espiritual Na sua vida Você tem alimentado Essa comunhão Com Jesus Você tem Buscado Uma vida De santidade De santificação Você tem Esquecido Das coisas Que para trás Ficam E você está Prosseguindo Para o alvo Que Deus tem Para a sua vida Que é fazer de você A imagem A semelhança De Jesus Você fica triste Quando peca Você está insatisfeito Com sua vida espiritual Feche os seus olhos Vamos orar Vamos encerrar Que eu não quero Encher vocês de culpa Não Pelo amor de Deus É só uma reflexão Senhor Deus Nós estamos aqui Diante do Senhor E o Senhor Conhece aqui Aqueles que estão Vivos espiritualmente Aqueles que estão Mortos espiritualmente Mas Dá-nos a tua vida Nesta manhã Revitaliza a nossa Vida espiritual Sopra o Espírito Santo De uma forma Maravilhosa Na nossa vida Se existe alguém Que ainda não tem Essa vida aqui Que nesta manhã O teu Santo Espírito O convença Do pecado Do pecado Que está nele Da justiça Que está em Cristo E do juízo final Pai Faz essa obra Senhor Para a nossa felicidade Para o nosso contentamento Tira da nossa mente Todas as dúvidas Porque a tua salvação É completa A tua salvação É perfeita Aqueles que estão Em Cristo Estão perfeitamente Salvos Completamente salvos Pai Dá-nos essa convicção E essa certeza Em nome de Jesus Amém 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 Obrigado.